Legal, filho, ó, o pai vai lá falar com a mãe e já volta, tá? Tá. Essa noite eu notei que você demorou pra dormir, caminhou pela casa, ligou a TV, eu ouvi... Eu tô achando que tu não gosta mais de mim. Como assim? Tu ainda me quer? Eu te quero só pra mim, como as ondas são do mar. Tu ainda me deseja? Te desejo noite e dia. Mas é só desejo ou amor? É mais do que desejo, é muito mais do que amor. Por que tu tá me perguntando isso? É que tu não me beija mais, não acaricia meu corpo. O que mais queira te dar um beijo e o seu corpo acariciar. Eu quero isso toda hora, mas... A gente não vive mais sozinhos, né? Mas eu entendi, eu sei o que tá faltando. O que que tá faltando? Tá faltando o sentimento. E a gente já não rola muito tempo, não rola muito tempo. É isso, a gente precisa rolar. Então, ó, tá marcado. Hoje à noite a gente vem aqui pra sala e rola nesse sofá. Eu vou adorar rolar no sofá. Eu também vou adorar rolar no sofá. Rolar no sofá? Como assim? É... É... Brincadeira de criança Como é bom? Como é bom?